Como ser aprovado no DISC, no teste de perfil comportamental? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e hoje eu fiz um vídeo muito legal explicando pra você o que é o DISC, o que é esse teste, que certamente se você vai fazer processo seletivo, entrevista de emprego, provável que você venha respondê-lo, vou falar na parte A do vídeo o que é o teste, e na parte B eu vou dizer um pouquinho sobre os perfis e como é que você pode, digamos, melhorar a tua performance no teste para ser aprovado no processo seletivo e na entrevista de emprego. A única coisa que você tem que fazer é ficar até o final do vídeo e não perder nada, porque é um assunto um pouquinho mais complexo e cada peça do quebra-cabeça faz diferença pra tua compreensão. Esse teste de perfil comportamental, chamado DISC, Ele foi criado nos anos 40 por um psicólogo chamado Walter Clegg. Ele criou isso pra quê? Até pra tentar entender por que as pessoas reagiam de formas diferentes em situações que eram praticamente as mesmas. E se você observar o dia a dia no mercado de trabalho, é assim. Nós reagimos de maneira diferente a diferentes eventos ou aos mesmos eventos. Enquanto um assiste um filme, chora, o outro ri no mesmo filme. Por que isso? Isso começou a intrigar esse psicólogo chamado Walter Clegg e ele começou a buscar parâmetros pra isso. E aí ele criou esse teste que os RHs estão aplicando muito, mas muito, mas muito, mas muito, que é o chamado DISC. Por que é DISC? Porque você tem quatro perfis, que é o dominante, o influente, o estabilidade, que é o stable, ou seja, de ser estável, e o ser de conformidade. Tá bom? Aí se forma os quatro, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. E eu vou explicar cada um deles pra você. E o teste, na verdade, ele vai revelar um pouquinho, preste atenção aos dois minutos e doze de vídeo, que todos nós temos os quatro comportamentos. O Rômulo é um pouquinho dominante, o Rômulo é um pouco influente, o Rômulo é um pouco estável, o Rômulo é um pouco conforme. Como assim, Rômulo? Só que tem parâmetros o quê? De domínio, de dominância. Tem coisas que eu sou mais, tem coisas que eu sou menos. E por que o RH aplica esse teste na entrevista de emprego? Até pra ver se o teu domínio bate com a área. Então eu vou dar um exemplo aqui. Poxa, eu vou falar uma coisa que eu sou muito pouco, muito pouco mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dominante. Sou pouco dominante, tá? Dominante é mais resultadista, mais objetivo. Eu não sou muito. Se a função que eu vou concorrer no mercado de trabalho exige uma questão de resultado acima de tudo, a hora que eu faço meu disco, geralmente a pontuação vai dar a menos naquilo que o RH quer. E aí não é que eu vou ser reprovado, mas se tiver algum candidato que performe melhor, pode ser que ele tenha preferência para ir numa entrevista com o gestor. Ao contrário, se eu for fazer o meu disco, e o meu perfil for, meu perfil é muito influente, tá? E lá, na vaga, eles precisam de alguém mais influente, eu vou explicar o que que é, provavelmente eu estarei à frente dos outros candidatos nesta ferramenta. E aí, eu vou te explicar agora quais são os quatro perfis do DISC, que é o dominante, influente, estável, conforme, tá bom? Inclusive você pode fazer o DISC, se você digitar no Google, você vai colocar e você vai encontrar o teste para fazer gratuitamente, e é muito legal fazer, muito legal fazer, tá? Antes de eu seguir, se você quer, até que eu aplique o DISC em você, que eu interprete o teu DISC, se você quer que eu melhore o teu currículo, melhore o teu LinkedIn, simule uma entrevista de emprego comigo, primeiro link da descrição, meu WhatsApp direto, tá bom? Você pode me chamar, os preços são pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego, tá? Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, às 19 horas, sem falta. Tudo sobre processo seletivo, entrevista de emprego, currículo, LinkedIn, está aqui no Sala de Emprego. Se já é inscrito, obrigado, se não é, me ajuda. Dois segundos, faz inscrição, você não vai perder nada. Vamos ao primeiro perfil, que é o dominante, né? O dominante, características do dominante. São indivíduos muito resultadistas, ou seja, são bons em entregar resultados, bons em entregar números, em prazos curtos, eles têm essa característica, eles são bastante objetivos, ou seja, eles não ficam tergiversando as ideias, ou seja, não ficam andando em círculo, eles criam uma estratégia, entregam, e a principal, ou uma das principais características do indivíduo dominante, ele é bastante o quê? Prático. São pessoas com alto índice de praticidade, sabe? Não embaçam, não enrolam, são práticos, beleza? O ponto positivo de uma pessoa que tem, nesse disc, né, mais pontuação, porque o teste é por pontuação, mais pontuação no dominante, são pessoas excelentes de entregar resultado, mas o ponto, digamos, a melhorar, o negativo, são pessoas que às vezes atropelam as coisas, né? Elas acabam atropelando os procedimentos, os processos, as pessoas que estão junto, tem que ser muito do jeito dele, então o dominante, ele tem essa característica negativa. Se você se adequa, se enquadra, né, ao D de dominante, fala, Romulo, eu me vi bastante aqui, escreva aqui nos comentários, para eu saber, interagir com você, dominante, beleza? O segundo dos perfis, do DISC, é o influente, né, D e influente, tá, de influence, em inglês. Características dele, eu sou bastante assim, são indivíduos muito criativos, são pessoas com boa capacidade de transformar o abstrato em concreto, eles conseguem transformar pensamentos, pensam rápido e tangibilizam, transformam e dão concretude às coisas, isso é uma coisa muito legal deles, eles são muito bons negociadores, né, pessoas com perfil I, de influente, são bons negociadores, conversam, sabem flexibilizar, sabem deixar para lá, sabem convencer, sabem ceder, são características muito fortes. Ponto positivo, principal deles, são pessoas muito criativas, são bastante criativas, né, quando eu falo criativa, não é só de inventar novas coisas, são criativas no sentido de inovar, né, a inovação não é inventar coisas novas, às vezes é reinventar aquilo que já existe, de uma forma diferente, geralmente eles são bons com isso. Qual é o ponto frágil, Romulo, da pessoa que é influente? Eles têm um pouco mais dificuldade em cumprir regras e foco, eles perdem o foco mais rápido, eles mudam de opinião mais rápido, tá, e se tiver que passar por cima de uma regra, ou deixar uma regra para lá, porque a criatividade, por si só, ela não é muito regrada, né, não é um negócio regrado, então eles têm um pouco mais dessa dificuldade, todos eles vão ter um pouco mais de dificuldade, e um pouco mais de facilidade também. Romulo, qual eu sou? Se você se enquadrou bastante no influente, de acordo com o que eu disse, escreva aí, é, influente, escreva aí que você é influente, para poder interagir com você, tá bom? Vai ser bem legal, e lembre-se, não há a melhor ou a pior, na verdade o recrutador vai ver o teu perfil de acordo com a vaga, mas se você quiser que eu aplique o disco, eu aplico, e converso com você acerca da sua vaga, né, de como você poderia performar melhor no disco, né, e se o seu disco bate com a vaga também, é legal fazer essa análise. O próximo perfil que é o S, né, que nós traduzimos para o português como estabilidade, mas em inglês é stability, né, que é o que? São indivíduos chamados estáveis, características, agem na segurança, são pessoas seguras, são pessoas ponderadas, são pessoas que, elas planejam as coisas, gostam de planejar, acho que a característica, minha esposa é assim, né, a característica muito forte deles é o que? Eles é, aquele tipo de pessoa do, e se? Sabe? Eu, se eu for viajar para o Rio de Janeiro fazer um trabalho, na semana que vem, eu vou de avião, quantos dias eu vou ficar? Dois dias. Quantas cuecas eu levo? Duas? Uma na mala e uma no corpo. Duas cuecas, tá bom. Se ela for fazer minha mala, vai ter dez cuecas, meia, tudo. Bermuda, eu vou falar, mas nossa, mas que tanta cueca, eu não fico menstruado, não. É, mas vai que o voo atrasa, vai que... Ela vai falar isso aí. Então, geralmente, as pessoas que são da estabilidade, são seguras, pensam sempre no ontem, pensam sempre no depois, geralmente são estáveis nas relações, são pessoas mais previsíveis. Principal ponto positivo, diplomáticos, né, são pessoas que você acredita, por quê? Elas não falam sim sem saber, se elas falam sim, elas têm certeza, ou elas falam que vão pensar e dão certeza depois, então elas têm essa segurança, isso é muito bom. A dificuldade que elas têm, elas têm um pouco mais dificuldade de lidar com mudanças. São pessoas que têm um pouco mais dificuldade de lidar com mudanças, tá? E esse é o ponto vulnerável desse perfil do DISC. Se você é estabilidade, escreva aí nos comentários, estabilidade, né? Como eu me vi mais de um, é natural, por quê? Nós temos todos os domínios, lembra que eu falei? Só que é por pontuação. Se você se viu em mais de um, não tem problema, pode fazer mais de um comentário aqui, e colocando os perfis que você se enxergou. É estabilidade, põe aí. E o último, que é o C, e aí no final do vídeo eu vou trazer um pouquinho mais de dicas de como aplicar na entrevista de emprego. O melhor tá pro final, muita gente já fincou daqui, mas você tá comigo. O C é o de conformidade, né? Que são indivíduos o quê? Bastante analíticos, são pessoas muito racionais, eles pensam muito, geralmente gostam de tudo muito perfeito, muito certinho. o nível de detalhe deles, às vezes ela chega até a incomodar, analisam tudo, tem uma capacidade crítica muito alta. Sabe aquela pessoa que você mostra o relatório pra três pessoas, o pessoal fala, ah, gostei, ficou bom. Aí o outro, ah, melhoraria aqui. Esse conformidade, ele vai olhar e vai falar, eu posso fazer uma análise minuciosa e depois te entregar? A análise dele já não é normal, é minuciosa. e quando ele vota com o relatório, ele vota com críticas, com ideias, eles têm um olhar clínico pra perceber problemas. E isso é um ponto positivo, poxa vida. Rômulo, eles são chatos, eles até são tidos como chatos, mas não são chatos, eles são pessoas que gostam das coisas perfeitas. Conformidade, tá? Grande ponto positivo, Rômulo, criticidade. Altos índices de criticidade, são pessoas que são muito críticas, conseguem ser críticas, sabe? E um ponto de dificuldade deles, o que que é? São pessoas mais frias nas relações, né? Porque como eles são muito analíticos, não são de expressar muitos sentimentos. E às vezes são mal interpretadas por isso, tá? Inclusive, deixei um vídeo top, tá aqui na descrição, que é as 15 perguntas mais importantes na entrevista de emprego. Logo que termina aqui, você vai lá, porque vai complementar esse vídeo pra você ser aprovado, você quer ajudar o projeto do Sala de Emprego, agora eu vou vir com as dicas pra entrevista de emprego relacionado ao DISC, fique aí, mas você quer me ajudar, eu tenho um projeto de fazer 2 mil vídeos no Sala de Emprego, você pode me ajudar fazendo as suas compras pela Amazon, tudo que você for comprar, compre pela Amazon, com os links do Sala de Emprego está aqui, você paga mais barato e ajuda o canal, ou você deixa um valeu, o valeu tá aqui, você pode dar 2 reais, 5 reais, 10 reais, ajudar eu a fazer mais pesquisas e mais vídeos gratuitos para ajudar as pessoas, tá bom? Bem como aí, deixa o seu curtir. Rômulo, e na entrevista, como é que eu posso me apropriar desse conhecimento que você está me dando? Bom, dá uma percebida no entrevistador, se você vê que ele é muito detalhista, muito perfeição, muita coisinha, muito, tente abrir um rapor e dar exemplos do quão minucioso você é, do quão detalhista você é, do quanto você já usou a sua crítica, mas Rômulo, eu não sou, mas ele é, se ele percebe que você é, mesmo sem aplicar o DISC, a tendência é que ele se familiarize com você, ou seja, isso se chama abrir rapora, abrir sintonia, tá bom? Outra coisa, de repente, você está na entrevista de emprego, você percebe que o recrutador é igual eu, ele é um pouco diferente, ele conversa um pouco mais, deixa o candidato à vontade, faz perguntas que não são tão comuns na entrevista de emprego, das que você já fez, pô, ele é um perfil mais influente, tente mostrar cases de criatividade, de quando você saiu da caixa, de quando você entregou coisas diferentes, entendeu? Tente fazer isso, porque você conhecendo o seu DISC, mesmo que no processo seletivo o recrutador não aplique, você consegue abrir rapor com ele, tá? Agora, se o perfil dele é, por exemplo, bem resultadista, tudo ele é muito objetivo, ele é muito prático, as perguntas são muito secas, muito diretas, ele é dominante no caso, né? Se ele for dominante, procure também ser mais direto nas suas respostas, tá bom? Procure dar exemplos mais direcionados, mais práticos, e é assim que você vai conseguir trabalhar isso dentro da entrevista de emprego, tá? E a última dica que eu tenho pra te dar, inclusive eu tenho na descrição do vídeo dois cursos tops aí, um curso de entrevista em inglês, que curso fantástico, se você vai fazer uma entrevista em inglês e um bom curso de office, tá? O seu DISC, só de explicar, você já teve uma ideia, mas se você quiser que eu aplique o DISC em você, você me chama, a gente faz a aplicação do DISC aqui pelo Sala de Emprego e te dá feedback, mas se você quiser aplicar gratuitamente, você pode procurar pelo Google também, dá pra fazer a aplicação do DISC, que é o quê? Tente explorar o seu potencial estrategicamente no escopo profissional, tá bom? ou seja, eu jamais teria um canal do YouTube que fale de cálculo, porque eu sou péssimo em cálculo, entende? Eu sou mais criativo, se eu tiver um canal no YouTube onde tudo é muito amarradinho, edição e tal, eu não conseguiria explorar, acho que o meu melhor, meus exemplos, minha criatividade, enfim, então tente explorar o seu melhor, o DISC mostra isso também, a gente aprende na vida, preste muita atenção aos 14 minutos e 40 de vídeo, que nós devemos melhorar aquilo que somos fracos, será? Outro dia eu fui numa apresentação de balé da minha filha, minha mulher lá emocionada, as crianças assim, fazendo assim e Ana Clara assim, aí as crianças faziam assim e Ana Clara estava assim, eu olhei e falei, nossa, mas ela está descoordenada, não é potencial dela aquilo, aí no final eu cheguei para minha esposa da apresentação, terminou, ai que lindo, eu falei, tira a menina do balé, tira a menina do balé, se você fez a leitura labial, escreva aqui nos comentários, minha mulher, por que? eu falei, porque não é o perfil dela, a gente sempre vai se destacar, vai se sentir mais à vontade, vai performar melhor onde a gente gosta e tem perfil, então você tem que entender também o teu perfil, porque profissionalmente você vai performar melhor onde você tem perfil e habilidade, né, chega desse negócio de ficar investindo em coisas que dão dinheiro, porque o que vai dar dinheiro, o que vai dar certo, geralmente é aquilo que você tem mais perfil e assim é na tua profissão, assim é na entrevista de emprego, você quer simular uma entrevista de emprego, quer que eu aplique o DISC para você, pode me chamar aqui na descrição, que vai ser um prazer, os preços são pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego e eu estou na torcida por você e espero que você tenha gostado desse vídeo diferente. Excelente entrevista, um abraço e até mais, tchau, tchau. Tchau.